Camila Rodrigues está chegando direto, ela está em frente a uma escola, né? Coloca a Camila aqui na tela, por favor, ela está na porta de uma escola, aliás, dentro já da unidade escolar, uma escola municipal aqui da capital, porque a partir de hoje as crianças vão começar a receber a vacina contra a Covid-19 dentro da própria escola. Camila, aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, como é que vai funcionar isso? Por exemplo, eu sou a favor da vacina, meus filhos tomaram a dose. E aquele pai, aquela mãe que não quer que o filho tome a imunização, que ele tome a dose da vacina, como é que vai funcionar? O pai tem que autorizar? Marcelo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Não, porque a vacina não é obrigatória, né? Na última quarta-feira foi enviado aí para todos os pais e responsáveis dos alunos matriculados na rede municipal de ensino, uma carta e uma declaração. Essa carta continha informações ali da eficácia da vacina, da importância dessa imunização para o controle da circulação da Covid-19 e também uma declaração. Então, os pais podiam autorizar e, infelizmente, não autorizar também, porque, como eu disse, não é obrigatória. Em um dia só, a secretaria já recebeu 10 mil autorizações. É um número bastante positivo, mas a gente precisa avançar um pouco mais, porque a gente está aqui na Escola de Tempo Integral Professora Louzinha, que fica no Residencial Itamaracá. Inclusive, estou dentro de uma sala que foi montada especialmente para isso, para a vacinação das crianças mesmo. E aí, a diretora estava me contando, Marcelo, que cerca de 15, 20% das autorizações voltaram dessas declarações, voltaram com os pais assinando que não querem que os filhos se vacinem. A gente está aqui com o secretário Wellington de Bessa, que vai explicar um pouco para a gente da importância disso, alertar os pais, por que os pais estão com medo, mas a importância mesmo dessa cobertura vacinal, essa cobertura vacinal infantil. Muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Vamos explicar para o pessoal de casa, ressaltar essa importância e desmistificar toda essa questão que envolve aí, que deixa os pais tão inseguros. Bom dia para o senhor. Muito bom dia. Essa medida, a vacinação nas escolas, foi uma medida adotada pelo nosso prefeito Rogério Cruz, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação, onde nós trazemos para a escola essa comodidade aos pais, essa comodidade, essa segurança aos nossos alunos. É importante que os alunos estejam vacinados, até para a gente aumentar a segurança nas nossas escolas, impedir o agravamento dessa doença. Nós sabemos que alguns pais têm essa possibilidade de não autorizar, mas nós recomendamos que verifiquem, que estudem, que leiam um pouco mais sobre a vacina também. Obviamente, nós dependemos dessa autorização, mas no primeiro dia, já foi um número expressivo de pais que manifestaram interesse pela vacinação dos filhos. Como você disse, já são mais de 10 mil alunos que serão vacinados já, poderão ser vacinados já nesse primeiro dia. Então, nós entendemos que a campanha já é um sucesso. Nós entendemos que, a partir daí, nós teremos um aumento do quadro desses alunos de 5 a 17 anos vacinados e, com toda certeza, aumentando a segurança nas nossas unidades escolas, até para que as aulas continuem sendo presencial. Agora, como é que vai funcionar a logística? A gente viu aqui que, aqui nessa escola, a professora Louzinha, residencial Itamaracá, foi montada essa estrutura. As vans da vacinação, que vão fazer essa vacinação itinerante, vão ser escolhidas escolas por dia. Como é que esses pais serão avisados? Como é que vai funcionar a logística? De todas as instituições, das 172 instituições, elas já receberam as autorizações e, agora, nós faremos um cronograma juntamente com a saúde para montar os dias em que a van estará na escola e os pais serão avisados. Tá bom, te agradeço muito pela sua participação. Vou pedir o Elton para passar aqui, para passar para o secretário de Saúde, o Durval Pedroso, que vai explicar um pouco para a gente sobre as reações. Eu estava conversando com ele aqui mais cedo e isso é um dos medos, das preocupações, Marcelo, dos pais, com questão relacionada ao que a vacina pode provocar no organismo do meu filho. E aí, Durval, eu queria que você explicasse também, tirasse um pouco desse medo dos pais, dessa questão de reação. O senhor estava me explicando ali fora mais cedo sobre que a reação pode ser, assim, mínima possível, né? Inclusive, essas crianças podem ser monitoradas, vão ser monitoradas durante cinco minutos após essa vacina. Bom dia para o senhor. Bom dia, Camila, Marcelo, telespectadores da Rede Record. Essa iniciativa é uma iniciativa que mostra a responsabilidade e o compromisso que a saúde e a educação tem com a população goianiense, através da gestão do prefeito Rogério Cruz. Entender que a vacina é segura, que a vacina salva vidas, é fundamental. Existem possibilidades de reação, como qualquer outra vacina. Nem por isso as crianças deixam de receber o plano de imunização nacional. A vacina contra a Covid é mais uma etapa desse plano de vacinação. Entender que 10 mil autorizações já foram feitas, agora permite que a Secretaria Municipal de Saúde possa fazer de forma estratégica uma rota de atendimento a essas escolas, podendo se utilizar não somente da van, mas também com base fixa durante um dia, por exemplo, em uma dessas escolas que há o maior quantitativo de alunos. Então, a segurança da vacina é comprovada, são vacinas autorizadas e a comunidade escolar, como todo o ambiente de construção de informação, de ciência, de aprimoramento do desenvolvimento, deve apoiar sim a vacina. É muito louvável essa iniciativa e essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Agradeço muito a participação aqui dos dois secretários de saúde e de educação. Daqui a pouco, então, começa essa vacinação aqui, a partir das 7 horas da manhã. A gente quer ver essa turminha, né, Marcelo, de 5 a 17 anos, quem ainda não tomou, tomando essa vacina, porque quanto maior a cobertura vacinal, a gente tem menos circulação do vírus e também menos propagação aí de outras cepas, né, outras variantes, Marcelo. Exatamente. Lembrando que essa vacinação nas escolas é uma forma de ampliação, né, dessa fase de imunização em crianças contra a Covid-19. Você, pai e mãe, pode levar o seu filho, se preferir, no posto de saúde, né, para se vacinar ainda mais rápido. Aqueles pais que os filhos estudam em escolas particulares também, podem e devem levar no posto mais próximo.